Mec é, mec é, família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, venaysumonline e jornalistas nacionais e internacionais atacado em protesto na cidade de Maputo. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Antes de tudo, quero alertar que todo cidadão moçambicano que reside aqui em Brasília, hoje nós, como já havíamos alertado durante a semana, hoje nós estaremos na Embaixada da Moçambique aqui em Brasília, pelas 15 horas, para reivindicar, fazer a nossa vigília e simplesmente fazer o que um cidadão patriota deve fazer. Estamos a convocar você que é moçambicano, residente cá em Brasília, venha participar conosco. A princípio terá quatro pessoas, quatro, cinco pessoas, mas isso não faz com que nós não deixemos de ir. Nós iremos, nem que fosse eu sozinho, eu iria. Tá entendendo? Mas, quem quiser, como é que fala? Participar dessa manifestação, é só entrar em contato com o Jota Privado, o link da minha rede social está na descrição. Então, sem mais mortos, mais longas, não vou falar muito, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, Venaysumonline e jornalistas nacionais e internacionais atacado em protesto hoje na cidade de Maputo. Sim, Venaysumonline e jornalistas nacionais e internacionais atacado durante uma entrevista. Polícia dispersa manifestante com gás lacrimogeno e tiros. Alguns jornalistas ficaram feridos. Olha aqui, mano. A polícia moçambicana dispersou hoje, no dia 21, uma manifestação no centro de Maputo, convocada pelo candidato presidencial de nome Venaysumonline, em protesto contra o homicídio de dois dos seus apoiantes. A força policial carregou sobre dezenas de pessoas que se encontravam no local. A polícia lançou granadas de gás lacrimogeno e tiros para o ar, para dispersar os manifestantes. Em resposta, os participantes lançaram pedras e artefatos pirotécnicos. Os manifestantes gritavam a palavra de ordem como Salve Moçambique! Este país é nosso! Enquanto o Venaysumonline falava, a imprensa no local, vários jornalistas, inclusive os da D.W. África, da RTP, da CNN, entre outros, inalaram o gás. A indicação de pelo menos um profissional ferido. Não só um, né? Teve ativistas também feridos. Eu fui dar uma pesquisada agora. Os confrontos entre os manifestantes e a polícia começaram a cerca das 7h30min da manhã, quando as forças de segurança começaram a dispersar os grupos que se preparavam para participar da marcha pacífica. Além disso, a polícia utilizou cães e helicópteros que sobrevoavam a zona do duplo homicídio ocorrido na sexta-feira de Elvino Dias, advogado de Venaysumonline e Paulo Guambe, o mandatário do Podemos, partido que apoia a Moonline, protesto e clima da cidade. Pela manhã, Moçambique viveu uma segunda-feira do dia 21 de grande tensão, com as ruas desertas, comércios fechados e forte presença policial em várias províncias do país. A greve nacional, convocada em protesto contra os resultados das últimas eleições gerais, paralisa a capital, Maputo e outras regiões. Venaysumonline, no sábado, tinha afirmado que a greve seria mantida como forma de protesto, como os resultados preliminares das eleições de 9 de outubro. O candidato também responsabilizou as forças de defesa e segurança pelo duplo homicídio dos seus apoiantes. No sábado, a polícia moçambicana confirmou que a viatura em que seguiam Elvino Dias, advogado de Venaysumonline, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos, foi emboscada. Ambos foram mortos a tiro. Uma mulher que estava nos bancos traiseiros da viatura também foi atingida e transportada para o hospital. As eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique, que incluíram as sétimas presenciais legislativas e provinciais, A Comissão Nacional da Eleição tem até 24 de outubro para anunciar os resultados oficiais. Olha, vamos colocar aqui as imagens, tá? Por favor, vamos ver. Descantar. Descantar. Vamos escalar a dinheiro. O que será? Fica descaritário. Presta descaritário. Nada. Está no início. É prova! Vamos gravar. É prova! Já, já aconteceu. José! Vira a pé. Ele vem para aqui. 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 Primeiro, tínhamos anunciado uma greve geral, que na verdade o que era, era apenas ficar sem casa, mas em face dos acontecimentos do assassinato do bárbaro do governo Dias, marcamos que nós devíamos, pelo menos, levantar cartazes para mostrar o nosso repúdio em função daquilo que aconteceu barbaramente com o nosso deputado. A população queriam fazer tudo e simplesmente uma manifestação pacífica, uma manifestação sem violência e a polícia está reagindo desta forma. Portanto, eles matam as pessoas, roubam-os ainda por cima, quando nós queremos fazer uso de um direito constitucional básico, que é de mostrarmos o nosso repúdio pela violação dos nossos direitos. É exatamente a reação esta. Vamos para casa, queria exaltar todo mundo a ir para casa, vamos para casa. Eu penso que hoje já foi um grande sucesso que aconteceu, já se mostrou que afinal de contas é possível o povo paralisar o país e foi apenas por um dia. Chegará ao Tiras que vamos paralisar o país por 3, 4, 5 dias. O país vai entrar no colapso. Muito brevemente, nós agora estamos de luto, temos de garantir condições para enterrarmos o Elvino na terça ou quarta-feira em função da organização que os dados nos chegaram aqui. Então, o que nós queremos é que todo mundo vá para casa, serenamente, vamos festejar, vamos celebrar o Rio Dias, vamos celebrar a cultura cívica dos nocebicanos. E depois, nós vamos anunciar outras etapas. Queria só salientar uma coisa, o dia de hoje, esta segunda-feira, foi a primeira etapa. Nós vamos ter várias etapas daquilo que é a nossa reivindicação. Então, ainda na primeira etapa, já está a haver uma manifestação, uma reação violenta da polícia. Então, nós queremos, agora vamos mostrar os próximos tempos, depois do terreno do Interno do Elvino, as outras etapas. Em direto para a RDP, peço que um primeiro comentário a estes acontecimentos. Assim, como estava aqui a dizer aos outros colegas, o primeiro comentário é muito simples. Nós tínhamos convocado uma greve nacional, que era puro e simplesmente ficar sem casa. Em função da sensação de bárbaro do Elvino, nós quisemos acrescentar uma manifestação de repúdio, com dísticos, com cartazes, que é um direito fundamental, um direito constitucional. Se a polícia o faz, a minha exortação é que todo mundo vá para casa. Porque eu penso que já foi um grande sucesso o que aconteceu a esta altura. Todo mundo vá para casa, porque esta ainda é a primeira etapa. Depois do enterro do Elvino, nós vamos indicar a segunda etapa. Nós estamos a prever, mais ou menos, quatro etapas que vão fazer parte do projeto de reivindicação e do projeto de repúdio a este grupo que aconteceu eleitoral. E foram disparar tiros também, que as pessoas não têm registro de alguns feridos desta manhã. Até esta manhã não tenho que fazer o levantamento, porque até agora não me deram ainda as estatísticas, mas vou-me informar melhor. Vou-me informar melhor porque eu estava cercado na minha casa, tinha pessoas à minha porta para me impedirem de sair. Estava seguido durante toda a noite, mas por isso estive um pouco limitado. É muito cedo estar aqui e queria mesmo estar a pontualmente às 10 para iniciar a marcha. Temo mais episódios de violência durante o dia 12 ou assiste nesse apelo para o público? O meu apelo é que todo mundo vá para casa, porque eu penso que já foi um grandíssimo sucesso. O país está paralisado a 95%, portanto isto significa que nós conseguimos nossos objetivos, que era o objetivo primário. O objetivo primário era exatamente uma greve nacional, uma greve geral. Portanto, a suspensão de toda a atividade laboral, pública e privada. O que é o seguinte foi a conseguir? A questão dos cartazes era apenas um complemento em função do assassinato do governo. É essa a parte que a polícia impediu. Mas a polícia não pode impedir aquilo que depende da vontade popular e particular das pessoas, que é paralisar a atividade. E graças a Deus, o setor público, portanto eu agradeço imenso, o setor público, os funcionários públicos, os polícias, os militares, os chapeiros, o setor informal, portanto toda a gente aderiu ao chamamento da greve geral. Portanto eu penso que já é uma boa etapa. Vamos anunciar a seguir uma segunda etapa que penso que vai ser um pouco mais radical que esta primeira etapa. E a nível nacional, o que pode-se dizer em termos de estatística, já também a réplica desta situação que foi vista neste local? Eu não vi ainda uma situação idêntica. O que eu sei é que praticamente 95% da atividade laboral a nível nacional está paralisada. Isso eu tenho certeza absoluta. Conforme eu disse, eu tinha pessoas à minha porta que queriam impedir-me de sair para manifestar-me. Então estive toda noite ontem com Carlos da polícia circulando a minha casa. Então tive um pouco de dificuldade de ter a informação, digamos, acertada até este momento, porque estava a arranjar maneiras de poder sair sem que eles se apercebessem. Não consegui, não é? Como? Não vou dizer nem o que. E os outros ativistas que estiveram a usar as suas plataformas digitais para a convocação pela esquerda? Como eu disse para o caro amigo, eu estava a posicionar uma hora de tempo para ver se conseguirem me libertar do bloqueio que tinha sido feita na minha porta de casa. Então eu agora que vou informar... Mas eu penso que a coisa mais importante que eu queria deixar aqui, voltava a exortar, moçambicanos estão de felicidade, estão de parabéns. Moçambique está de parabéns, os moçambicanos estão de parabéns, os jovens estão de parabéns. Conseguimos paralisar o país a 95% da atividade. Só ficou 5% que são os serviços essenciais. Outra coisa também, não houve atos de violência, não houve vandalismo de bens públicos e privados, que é o que nós sempre defendemos, então nós conseguimos cumprir com o nosso papel. Infelizmente, a polícia não conseguiu fazer, mas também já foi bom, porque assim está muito claro de onde é que está o problema deste país. O problema deste país não está com o povo. O problema deste país não está com os chamados vândalos que saem no meio do povo. O verdadeiro vandalismo está com as Forças de Defesa e Segurança. O verdadeiro vandalismo está com os... até não são as Forças de Defesa e Segurança, são as lideranças das Forças de Defesa e Segurança, que não têm nenhuma percepção cívica, política, não sabem o que são direitos fundamentais, não sabem o que são direitos constitucionais. Isso é um direito constitucional básico, levantar um cartaz e dizer que aquele que foi assassinado, eu sou a mostrar o meu repúdio. Isso é um direito básico. Se o cidadão não tem o direito de mostrar repúdio pela perda de vida, por assassinato de alguém que faz parte da sua família ou de alguém que ela admira, se o cidadão não consegue fazer isso, então isto é pior do que um estado de guerra. Estes aqui que são os verdadeiros terroristas. Eu acho que em Capo Delgado nós temos insurgentes. Mas aqui em Maputo, na liderança das Forças de Defesa e Segurança, é onde nós temos os verdadeiros terroristas deste país. Aí sim. Para usar a cidadão de 95%, o que é que implica para aquilo que fossem objetivos críticos? Eu penso que sim, porque se tomarmos em consideração que os serviços essenciais para funcionar, eu acho que anda aí por volta de 2,5%, 3,5%, significa que nós podemos dizer que quase na globalidade os nossos objetivos foram cumpridos. Porque o nosso objetivo, vou te repetir, o nosso objetivo fundamental foi o que nós anunciamos já há cerca de uma semana. O objetivo fundamental era a paralisação da atividade laboral pública e privada. Este era fundamental. A questão dos cartazes de hoje foi um complemento em função do assassinato do Elvino Dias. Então, este complemento é que a polícia impediu barbaramente que isso não pudesse acontecer. Então, por essa via, eu posso dizer que estamos todos de parabéns. O povo moçambicanos, estamos de parabéns. Eu penso que é um bom sinal que mostra a capacidade da gente de se mobilizar para lutar por nossos direitos. E eu creio que, quando anunciarmos a segunda etapa, vai ser muito mais interessante, do ponto de vista cívico e político, do que foi agora. Portanto, eu estou muito encorajado que a gente avance com essas manifestações. A manifestação é um direito cívico, não é vandalismo. A manifestação, mesmo nos países que são considerados países do primeiro mundo, quando o povo acha que é um determinado direito que não foi satisfeito, vão à rua, manifestam, levantam cartazes, repudiam o próprio governo. É um direito fundamental, é um direito que eu penso que está na categoria dos direitos como direito à vida. Portanto, se você não pode livremente expressar um repúdio perante um direito violado, então nós estamos numa situação que eu volto a dizer, as lideranças das Forças de Defesa e Segurança e este governo é o que é o verdadeiro terrorista. Ainda considero que em Cabo Delgado temos insurgentes. Os verdadeiros terroristas deste país são essas lideranças da FRELIN, essas lideranças das Forças de Defesa e Segurança. O que será feito na quarta-feira pela CNE? Bom, olha, atenção a uma coisa. Eu creio que nós temos que cumprir com o nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é mostrar repúdio. O nosso papel é mostrar a reprovação em relação ao roubo desastroso que está sendo feito em relação aos resultados eleitorais. Agora, a consequência que há de vir disso, eu deixo para a consciência dos próprios vulgais da CNE, que até este momento não tem mostrado que são pessoas que primam pelo bem público, pelos valores públicos nobres e da verdade eleitoral. Não tem feito isso. Vamos ver. Agora tem uma chance de fazer. Se não o fizeram, como eu disse hoje, estamos a prever quatro etapas a seguir. Esta foi a mais branda, a mais térmica, a mais leve, o ponto mais soft foi esta primeira etapa. Ainda temos três etapas para implementar até o anúncio final e proclamação pelo Conselho E entre os patrocinadores, o que é que se prevê daqui para frente? Ou pelo menos amanhã a reforma está o roubo? Em princípio, sim. Nós hoje vamos reunir com o grupo de conselheiros. Neste primeiro momento, o que posso dizer? Essa situação para todos seguir para casa. O que posso dizer, sem fazer consulta aos meus conselheiros, todo mundo vai para casa, todo mundo fica serenamente em casa, porque eu penso que já foi uma grande vitória. Não precisamos levar a fastia para o ponto, depois sermos acusados de vandalismo, sermos acusados e sermos grosseiros. E depois de nós encerrarmos esta etapa de todo mundo ir para casa, serenamente, vamos fazer um anúncio público com uma live, do quais são os passos a seguir, ainda hoje. Entre os seus eventos, mais ou menos, entre quatro horas de tempo, vamos fazer uma live sobre os passos a seguir. Entre os seus participantes, alguns feridos já têm ideia e também... Ah, sim, estou para fazer um levantamento, estou para fazer um levantamento, Estevam, porque eu disse que eu hoje tinha pessoas à minha porta para não sair. Ainda veio uma hora de tempo para ver se conseguia despistar os quadrões da morte que estavam à minha porta. Então, eu agora que estou praticamente, digamos assim, a cair na real e agora que vou me informar com os conselheiros, com os meus coordenadores a nível do país, que dados é que eles têm para, na live que vou dar, dentro de mais ou menos duas a três horas, aí já vou falar de números e dados muito concretos, muito precisos. Está bem? Muito obrigado. E então, assim, nós estávamos, estivemos em direto, a partir da página oficial do Venâncio Mundial, aqui na base do OMN, no dia em que a polícia dispersou a população que queria se manifestar tranquilamente e que queria se manifestar pacificamente. Até já! Então, o que acontece é que vocês acompanharam que, de fato, o que ele disse antes do assassinato de Elvino Dias, depois do assassinato de Elvino Dias, exatamente no local do crime, é que ele disse que havia uma medida crescida. Então, ele não teve acesso, atentamente, da medida crescida que eu falei no local do crime. Então, não há nenhuma disparidade. O único problema foi acesso à informação. Então, ele não teve acesso porque, como sabes, foi tudo repentino. E, naquele dia, nós tínhamos uma série de atividades, tínhamos correr com elas, entre as quais a preparação que está em curso agora do funeral do Elvino, portanto, receber as famílias que vêm da província, digamos, confortar a viúva. E, então, não foi possível a gente consertar e atualizar a informação. Mas não há nenhuma disparidade, não há nenhuma espécie de sintonia entre o candidato e o presidente do Podemos e o presidente do Podemos. Neste momento, a orientação é que todos jovens... Não, agora todos jovens, todo mundo vai para casa e daqui a duas horas, três horas, vou fazer uma live a indicar qual é o passo a seguir. Porque eu penso que já foi uma grande vitória que aconteceu até essa altura e que aí está paralisado a 95%. Muito obrigado. O que é só o que temos em direto? Alô, Porto, podem-nos só dar aqui um feedback para saber se está tudo ok? Ok, ok, está aqui, sim, está aqui o próximo Anguena, não sei lá. 30 segundos. 30 segundos. Meu Deus do bom pai, o cara da vida do que ele fez. Meu pai, o que é o caso do homem? Eu não sei lá também, hein? O que é o cara da vida do presidente do Enrase? Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é o cara da vida do que ele fez? Eu quero que ele fez a partir do caso. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Só um instante, estás ligado? Só um instante, só um instante. Acha para que isso não é? Sim, não estamos a ouvir nada. Vamos estar a entrar agora mesmo. Não ouvimos nada, mas está tudo ok, não é? Não tem intenção? Não valores e sangue. Não entraram na minha cara, parece que eu ia morrer. Não, só duro. Aquela ardência, depois devolvi e fui apanhar de novo. Tá bom. Já não tem mais praça. Pode ser, passe, passe meu amado de novo. Tá bom. Você não tem mais praça? Não tem mais praça, não tem mais praça, não tem mais praça. Apoio. Sim, t Rico, Manyak. Tio Baba. Bom dia sim, aparentemente mais calma a situação aqui na avenida Joaquim Chissano, no centro de Maputo, local marcado para a concentração deste protesto, convocado pelo candidato presidencial, a Vanessa Mondelando, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Já tem algumas informações sobre as consequências de aquilo que assistimos há pouco tempo. Neste momento eu tinha que partilhar com o Rocha que eu tive uma situação em que não estive na hora da concentração às nove horas, porque eu tinha um campo dirigente policial na minha casa, que não poderiam permitir que eu seja. Então eu tive alguma dificuldade entre as primeiras estratégias, vindo praticamente 30 minutos depois da hora marcada para o início da março. Ainda vou fazer uma avaliação com os meus conselheiros dentro de uma ou duas horas, mas o que posso dizer é que neste momento, aquilo que são os nossos objetivos, posso dizer que nós alcançamos estes objetivos de 90%. Porque o primeiro objetivo primordial era a greve geral. A greve geral que era a suspensão da atividade laboral em todo o setor público e privado. Isto aconteceu de forma a 95%. A segunda parte era uma parte complementar que tinha a ver com manifestação de repúdio, com bísticos, com cartazes relativamente ao assassinato bárbaro do Elvino Dias. Esta é que é a parte que a polícia impediu, porque essa era a parte pública, mas a parte da suspensão laboral que dependia da vontade particular de 50 pessoas. Foi um grandíssimo sucesso, posso dizer assim, porque 95% da atividade laboral no país está suspensa por aquilo que estou a receber. Agora, o que estou agora... O senhor não tinha informações de feridos, nem de... Não, 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 não tenho. Daqui a pouco vou fazer uma live dentro de duas horas. Eu tenho que falar com o país inteiro. São 11 províncias. Já temos 11 coordenadores nas províncias. de quem foi contratando. Está olhada diretamente para onde estávamos, está olhada diretamente para onde estávamos. Está olhada diretamente para onde estávamos. Presidente! Olha, o Danácio está aqui! Está aqui o meu presidente! O meu presidente está aqui! O meu presidente está aqui! O meu presidente está aqui! Você vai? Vamos, seus capitais! Vamos para você ver calledão! Vamos pra vocês mesmo! Vamos pra você! Os importantesушedes Estamos indicados! Não há confiança. 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 Não há confiança.